Gente, começa hoje a Itapuranga, Copa Sergipe de Futsal. Sete e meia da noite jogam lagarto e tema de Monte Alegre. E logo depois o time da casa enfrenta o Matonense de Aracaju. Vão ser seis equipes e o campeão vai representar o estado na Copa do Brasil de Futsal.